Oi, eu sou o Waze. Eu peguei o livro da coleção da Ruth Rocha, que é A Menina que Não Era Maluquinha e Outras Histórias. Eu gostei dele porque mostra sobre a convivência de pessoas e a amizade, porque é uma menina que tem um gatinho e ela aparece em várias histórias. Ela aparece nas histórias, como a história do fantasma e a coleção da Ruth Rocha é muito legal porque os desenhos são muito bons e a ilustração também é muito boa. Então, eu recomendo esse livro para todas as crianças. A Menina que Não Era Maluquinha